Fala aí senhores, primeiramente boa semana pra todo mundo, boa segunda-feira, vamos começar mais um dia de trabalho aqui no GTA com excelência, o tempo tá nublado, quem é de Goiânia sabe que o tempo tá nublado, tá fechado, hoje a gente vai representar o pessoal da GPT aí com maior excelência, mostrar pra vocês aqui nosso campinho de tiro aqui ó, como se fosse um clube de tiro ó, os policiais militares estarem podendo treinar, mostrar pra vocês todo o nosso batalhão, grupo de patrulhamento tático de Goiânia aí, PMGO, representando da melhor maneira possível a polícia militar de Goiás, tamo aqui no nosso batalhão do GPT, precisou só ligar 190, lembrando que trote é crime tá, então a gente tá aqui no nosso batalhão do GPT ó, batalhão com excelência, padrão Goiânia, aqui a nossa salinha, tudo arrumadinho, aqui tem um local aqui onde a gente tem armas apreendidas, batalhão simples, vocês já viram esse batalhão, aqui é o nosso pátio onde fica nossas viaturas e eu queria mostrar uma parada pra vocês mano, o raio é imortal, vocês estão ligados né, dá uma olhada nesse raio aqui do lado irmão, se liga naquele raio ali, que é o raio imortal senhores, tá vamos lá, primeiramente, grupo de GPT, grupo de patrulhamento tático, a gente tem duas viaturas pra gente poder trabalhar aqui ao longo das semanas tá, a gente vai ter a S10 modelo 2023, 12º BPM, igualzinho daqui de Goiânia, lembrando, as viaturas de Goiânia não tem emplacamento tá, viaturas aqui em Goiânia não tem placa, então tá padrão as viaturas de Goiânia, 12º BPM, S10 irmão, tá como, raidinho com as armas ali tá perfeita cara, viatura Virgílio é um monstro irmão, agradecer muito ao Virgílio aí pelos mods novos, mods cheirinho de novo ó, banco novo, acabamos de tirar o plástico do banco, estofado, viatura nova, zero bala, essa é a S10, inclusive esse é que eu vou sair pra patrulhar tá, aí a gente tem ó, os modelos, vou mostrar pra vocês mano, ficou linda demais a S10 cara, tá maluco, ela tem a luzinha lateral ali do lado ó, tem essa luzinha aqui em cima no fundo, ficou cara, idêntica a S10 mano, Virgílio, tá incrível nos mods, aproveitar e agradecer também aí o Tenente Almeida por ter fortalecido com os fardamentos novos né, ele deu uma atualizada nos fardamentos, eu não tinha o fardamento do GPT, então agradecer ao Tenente Almeida mais uma vez também, tá aí ó, o pessoal tá aqui aguardando pra poder iniciar o patrulhamento, pra sair pra trabalhar e aqui, não menos importante, a Monstrona, o Submarino aí, nossa L200 2022-2023 ó, 12º BPM, GPT escrito aqui atrás, aqui quando o Mala vê meu irmão, ele já começa a se borrar inteirinho dentro do carro, vai vendo ó, viaturas de L200, viatura de comando, a gente vai patrulhar com ela talvez amanhã ou hoje à noite, vamos com calma, então é isso senhor, estamos no nosso batalhão, batalhão do GPT ó, será que ficou top o batalhão? Agradecer ao Junão, meu parceiro também, o novo parceiro do canal, por enquanto eu não quero dar spoiler do Juninho, mas vai vir depois tá, eu comprei um curso de modelagem, tô modelando agora meus batalhões, tô modelando algumas coisas, a gente tá aprendendo aos poucos, não é fácil, não quero fazer nada errado, então comprei um curso de modelagem, veja, agora eu vou fazer meus batalhões, vocês não vão ver mais nada do meu canal vazado por aí, perdido, né, então a gente também tem que ter iniciativa e poder fazer as coisas diferentes, né, a gente tem que fazer diferente, então breve, breve vocês vão ver batalhões novos, coisas novas aqui no canal, que vai ser exclusivo aqui do canal Woodbob pra vocês, tá? Então vamos começar o patrulhamento, essa L200 a gente vai deixar pra um próximo vídeo, vídeo, hoje eu vou patrulhar de S10, inclusive, já passaram pra gente aqui, já vou até marcar, ó, a gente tava trocando uma ideia com a equipe que vai sair, já teve disparo de arma de fogo nessa região aqui, ó, a gente vai passar lá e vai dar uma olhada, chamar a minha equipe que a gente vai patrulhar aqui no radinho. Ô 02, tô te aguardando aqui na VTR aqui, bora lá senhores, quero ver a nota de vocês e comentário, mas floda de comentário, marca lá no Instagram, eu fiz um shorts, fiz um rio, marca o pessoal da GPT, vai lá e marca lá o batalhão do GPT de Goiânia, marca os policiais militares, aproveitar e mandar um abraço pra todo mundo da GPT, são pessoas maravilhosas aí, guerreiros, farda preta, é os cara que bota o terror em Goiânia e respeita todo mundo aí, beleza? Então vamos embora. Sim. Música Música Tchau, tchau. E aí Já vamos desligar só para a gente não amedrontar os malas, né? O farol está desligado, nosso patrulhamento noturno que essa barca vai ficar como? Isso é porque vocês não viram ainda as outras que tem, senhores. CPE, Rotam, tem tudo. COD está recheado de viaturas novas aqui no nosso canal. Vamos representar a Goiânia da melhor maneira possível. Queria o comentário de vocês aproveitar. Se vocês querem que eu tire esse rádio do Copom dos vídeos ou se vocês querem que eu deixe. Então dá uma pensada e assiste o episódio de hoje e vê se esse rádio do Copom atrapalha vocês no fundo ou se vocês querem que eu deixe ou tire. Deixa nos comentários aí, comenta aí para a gente aí. Eu leio todos os comentários. Eu vou ligar o HT, porém, a gente vai ali na comunidade primeiro e vê esse disparo de arma de fogo. Vai filho, se não abriu, sai daí agora. Está passeando, rapaz. Se não é aberto, o cara passando ali na faixa, igual uma donzela. Olha, o disparo veio dessa região. O disparo veio dessa avenida aqui, vamos olhar. A viatura ficou linda, mano. O Virgílio mandou muito, cara. Tem que ver se não tem ninguém com arma de fogo andando, porque os caras são loucos, vocês estão ligados, né? Sempre tem um psicopata, sempre tem um herói. Ó, o disparo veio dessa região. Opa, 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 opa. Viu ali? Na vielinha ali? Desembarca aí, desembarca. Vem comigo. Vem aqui, ó. Está aqui de trás, aqui, ó. Vem na cautela. Bora, os dois aí. Ei, maconheiro, larga a maconha. Larga o cigarro de maconha, troca aí. Deita aí, vai. Bora. Vai, fica de joelho. E aí, filho, e você? Você é surdo? Bora, de joelho aí também, vai. Vamos, filho. Aí. Fica de olho, guerreiro. Vou estar algemando os dois aqui, viu? Vamos lá. Está na Jamaica, filho? Para você ficar fumando baseado essa hora? Meio dia? Está no horário de almoço ou está vagabundando? Como é que é? Fica de boa. Vou te machucar, não. Calma, irmão. Vem cá. Tu vai ficar aqui para os meus parceiros ficarem te olhando aí. Fica de boa. Vou algemar seu coleguinha aqui. Esse aqui eu não vi ele fumando nada, não. É... Vou prender ele, vamos algemar. Qualquer coisa a gente já libera aí. Vamos lá. E aí, jovem. Fala comigo. Está com droga em cima aí? Tem nada? Demorou então. Vamos ver se você está falando a verdade. Afasta as pernas aí. Faz uma revista no senhor aqui. Falou que não tem nada. Um cadeado quebrado. 50 cédulas falsificadas. 50 cédulas falsificadas. Mano, o cara está com mais de 50 notas falsas, irmão. Aí eu pergunto. Você tem alguma coisa? Não, tem não. E essas notas falsas aqui, comédia? Ah, entendeu. Entendeu. Tá. Polícia civil vai adorar falar contigo, irmão. Vem cá. Aí, guerreiro. Estava com mais de 50 notas falsas aqui, ó. Vai, fica de joelho aí, jovem. Agora é tu, ô. Aeroporto de mosquito. Vamos trocar uma ideia aí. Afasta as pernas aí. Não vou nem te perguntar se você tem alguma coisa, porque você vai falar a mesma coisa que o seu colega. Que não tem nada. Sete pinos de pó vazio. Tá. E aí, cadê a droga que você estava fumando? Fala pra mim. Onde que você guarda a parada? Você estava vendendo que eu sei, irmão. Fala comigo. Vou botar uma peça na mão aqui, ó. Ver se eu refresco sua memória. Cadê a droga que você estava vendendo? Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Estão em cima do telhado. Em cima do telhado. Boa, garoto. Boa. Chegou uma equipe do choque ali já, ó. Um já caiu. Um caiu, guerreiro. Foi todo mundo? Vou avançar. Fica de olho. Segura os dois aí. Tá vendo aí? A gente estava revistando os caras aqui, ó. Os malucão. Brotou no telhado aqui. Tentou trocar tiro com a equipe do GPT, ó. Tem mais um vacilão aqui, irmão. Nossa, esse perca favela é gigante, ó. Não dá nem pra... Não dá nem pra saber onde que esse inseto tá, cara. Porta do barraco tá fechada. Tô vendo, tô vendo. Ele tá escondidinho dentro do barraco aqui, ó. Fica atento, guerreiro. Tô com o cara no visual aqui. Olha, ele tá na... Ele tá na... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou tentar pegar ele por cima. Ó. Vacilão. Será que eu consigo pegar ele por aqui, por cima, mano? Não tô escutando nada. Deixa esse vacilão cair daqui. Tá. O cara tá aqui dentro, senhor. Ele tá aqui dentro desse barraco aqui, ó. Ele tá na parte de baixo do barraco. Ele tá aqui, ó. Negócio que ele vai escutar a minha bota, mano. Tem ninguém aqui dentro, mano. Nós vamos ter que encarar o cara, senhores. Ai, vacilão. Trocar tiro com a GPT, por respeito, vacilão. Tá na mão. Peguei o cara aqui, o 02. Vou revistar ele aqui, senhores. Tá na mão. Trocar tiro com a GPT, o final é só um. O cara tá com 100 gramas de maconha e 9 pinos de pó. Mascarado de pistola, menos um inseto aí, senhores. Dá pra sair por aqui? Não dá, né? Que é fechado o barraco. Vou ter que subir aqui a escada. Tá aí, senhores. A gente já chamou a equipe do SAMU. Vocês pedem pra chamar o resgate pra poder ajudar os meliantes. A gente teve que tirar os dois. Infelizmente, lá do local onde ele estava. A gente sabe que, né? Na vida real, ninguém mexe no corpo. Não altera. Quando altera, é errado. Só que ali onde eles estavam, dentro daquele barraco, o pessoal do SAMU, por conta dos mods, eles não iam conseguir fazer o atendimento nem o IML. Então, ia ficar um pouco, né? Ia ficar um pouco chato. Então, eu resolvi trazer o corpo dos dois presunto pra cá. Se o pessoal do SAMU conseguir reanimar os dois, bem. Se não, a gente chama o IML. Já vou até aproveitar que eu tô aqui. Já vou chamar logo o IML pra adiantar o serviço. Olha aí, como eu falo pra vocês, mano. Sapequei bala nesse vagabundo. Olha isso. Olha isso, irmão. Descarreguei um pente nesse inseto. E o SAMU ainda conseguiu reanimar o cara. Vai levar pro hospital. Tá vendo aí? Esse deu sorte. Eu revistei ele, né? Beleza. Tranquilo. Deixa quieto. Vamos ver se ele vai ter uma próxima... Uma sorte na próxima vez. O que foi que você falou, guerreiro? Do rapaz aí? A maconha? Aonde? Aqui embaixo? Ah. Tá aqui. Tá explicado, mano. O carequinha que tava vendendo, né? É dele? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a polícia civil. Dois suspeitos e uma viatura. Tá. Vamos chamar o pessoal da civil pra estar levando os dois. Na mesma viatura. E é isso, senhores. Equipe de GPT. Grupo de Patrulhamento Tático de Goiânia. Equipe de Comando. Tentando trazer um policiamento sério pra vocês aí no YouTube. Eu amo isso aqui que eu faço no YouTube. E olha isso, mano. Olha como é que é. Segunda-feira começou como? Os dois... Ainda bem que eu não chamei o ML. Senão vocês iam ficar muito bravos. Tá aí, ó. Os dois vagabundos que trocou tiro com a minha equipe. Conseguiram ser reanimados pela equipe do Samu. O Samu fazendo um trabalho maravilhoso aí, né? Conseguiram reanimar os dois, hein? Vai vendo. Agora, cadê a viatura da civil, cara? Vamos lá, senhores. Vamos seguir a equipe do Samu. O hospital lá. O pessoal da civil chegou aí. Tá aí, pessoal. A equipe da polícia... Que isso, irmão. O tempo fechou em Goiânia. Olha o tempo nublado. E hoje, segunda-feira, por incrível que pareça aqui em Goiânia. Tá desse jeito, mano. Nubladão. Vídeo com excelência pra vocês. A gente vai seguir ali a viatura do Samu. Polícia civil chegou aí, ó. Tá levando os dois indivíduos. Trai o Blazer descaracterizada. Vamos seguir a viatura do Samu até o hospital mais próximo, beleza? Tamo junto. Valeu. Deixa muito like. Hoje à noite eu vou trazer um patrulhamento noturno pra vocês. Com a equipe do GPT. Tamo junto. Tá levando os dois indivíduos.